Olá, gente! Dia de sol, tô indo pro trabalho, mas resolvi dar uma patadinha aqui no Gagi Zoológico de Lisboa, Portugal. Também quero mostrar uma coisinha pra vocês fora, né? Porque hoje é zoológico e tem duas partes, fora e uma lá dentro com os animais. Mas com os animais hoje não vou conseguir ir, né? Tô indo pro trabalho, ganhar tempo aqui na hora do almoço e resolvi dar uma paradinha aqui, né? Aqui é perto da estação, onde eu pego o comboio pra ir pro meu trabalho, tá bem? Coisinha rápida, mas simples e bonita. É lindo, tá lindo! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô aqui no Gagi Zoológico de Lisboa, mas não vim pra passear. Tô aqui só pra... Pronto, tô ganhando tempo pra dar a hora pra mim ir pro meu trabalho e resolvi gravar aqui, fazer uma tour, né? Aqui, por lá de fora do Jardim Zoológico. Espero que vocês gostem, tá bem? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nada, meus amores, tá bem? Que vai ter muita coisa boa aqui, tá bem? Fica aqui comigo, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, tá bem? E é isso. Beijinho! Então, gente, árvore de Natal, né? Carrossel. Gente, estamos chegando aqui perto do lago, onde tem jacaré, gente, mesmo. Jacaré de verdade. Bem grandão eles são. Fico olhando aqui, olha, estão lá no final de, depois dessa cerca, olha, olha, lá no final, gente, lá perto daquela parede de madeira. Tá vendo eles deitados? Tem dois aqui, olha, são gigantes, gente, olha o do... Ela é forte, claro, lembra ele de jacaré, né? Jacarezinho, bem grandinho ele tinha. Aqui é um ladinho com as pedrinhas, na verdade, é o lado do jacaré, né? Mac era aqui do lado, mas não do, né? A gente gostava muito de vir aqui lanchar, escavando o jacaré. Dá pra ver bem, gente. Bem, bem, bem mesmo. Vamos andando. Olha, fizeram reforma, gente. Aqui era o McDonald's. Mudou. Vou olhar pra frente agora. Gente, então vamos continuar andando pra frente. Gente, aqui é a Zou, a Zou Veni. É um lugar onde a gente compra lembrancinhas, onde a gente compra prontas coisas pra levar. Não tem de prenda pra dar pra alguém, alguns bichinhos. Aqui é um pátio bem grande, bem giro mesmo. E é isso. Enquanto eu não tô trabalhando, tô filmando, gente. O sol tá ótimo. Agora aqui, chegamos no Mac. No Mac eu vou comprar uma coisinha aqui, uma água. Agora eu já saí do Mac, tô indo agora lá pra trás. É onde fica um monte de pássaro, tem muito pato, mas não sei se hoje tem. Parece que tá em reforma aqui, o jardim zoológico. Parece, não sei. Mas eu creio que sim, porque eles aproveitam muito esse tempo de inverno, né? A princípio de inverno, pra fazer reparações, né? Fazer mudança dos bichinhos. Então, tá tudo parado. Pelo jeito, tá em reforma. Mas tá bom, ainda dá pra você aproveitar. Aqui é um lago bem grande, que é onde tem essas... Tá vendo aqui no meio? Fica um monte de... Tipo um chafariz, né? Bem giro. Camisinha aqui da roça. Ai, meu Deus. É muito bom, né, gente? Eu gosto de vir aqui com as crianças, né? Que a gente passeia mais, se diverte. Mas a mamãe aqui tá indo pro trabalho, gente. Tem que trabalhar. Lá em cima, vocês viram, gente? É o teleférico. Natureza é linda, né? Ai, Deus lindo! Maravilhoso! Obrigado, Jesus! É lindo, né? Lindo, lindo. Os pássaros, os pontos. Ai, como Deus é perfeito! A beleza do Senhor está nos detalhes da natureza, né? Porque ninguém coloca cor, ninguém coloca nada, né? É Ele, o nosso Deus, que faz tudo. Eu amo, gente. Eu amo mesmo. Tá tudo fechado. Tá vendo? Aqui é o lugar dos golfinhos, gente. Tem um espetáculo fantástico aqui dentro, onde faz a apresentação dos golfinhos. São lindo, 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 lindo. Tá vendo que a gente tá aqui atrás. Lá, fica onde fica o restaurante, os cafés. Quando eu cheguei em Portugal, foi o primeiro lugar que eu vim passear. Mas no princípio eu não entrei. Passeei aqui fora e tava bom demais. Tava um bom tamanho. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de entrar lá dentro. Fiquei encantada, vim duas vezes. E é isso, é maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu gosto muito da natureza, gente. Muito, muito, muito. Ali é esplanadas, restaurantes, ali é a estação, quer dizer, perto da estação. Ali é o bom telefério, é muito bom andar de telefério, é muito bom. É mais de quase 30 minutos ou mais de você andar dentro do parque todo, é muito grande. Ou mais, acho que é mais de 30 minutos, é bem grande. Daí, quatro pessoas. E pra mostrar pra vocês um pouquinho do Jardim Zoológico de Lisboa, tá bem? Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra você não perder nada, tá bem? E deixa aí o comentário e deixa seu like, tá bem? Daqui a pouco eu quero trabalhar. Casinha do Lidl. Gente, eu tô mostrando um pouquinho aqui o Jardim Zoológico. Eu já tive aqui há um ano pra visitar o Jardim Zoológico de Arte todo. Ele é muito grande. Das nove até as seis. Tem muito lado, né? Ele é grande, dá pra você andar em tudo. Ainda não vimos tudo. Mas o dia que eu entrar lá dentro, eu quero mostrar pra vocês. É fantástico, maravilhoso. Acho que quem já foi em Jardim Zoológico sabe do que eu tô falando. Eu morei no Brasil e eu não consegui, quer dizer, não tive a oportunidade de ir. E aqui em Lisboa eu vim e amei. Acho que é um passeio muito bom, né? E é isso, gente. Estão vendo aqui, né, gente? Comprei meu lanchinho porque eu estou indo trabalhar. E aí eu não vou em casa almoçar. Resolvi comprar aqui o lanchinho no MEC e levar pra mim lanchar. Tá bem? É isso. Gente, agora a gente tá indo aqui pra saída já, né? A gente desce aqui já pra saída já do parque. E tem uns macacos, macaquinhos. Acho que é macaquinhos preto. Não sei como é que é isso. Vamos ver se a gente vê alguns deles. Eles ficam sempre por aqui, mas tem criança, escorre. Faz barulho. Mas vamos ver se a gente consegue ver alguns, gente. A casinha deles, tá vendo? Eles ficam ali. Olha, olha, olha. A gente fica olhando. Não vai aparecer alguém aqui. São muito fofinhos. Olha lá, gente. Dá vontade de pegar e levar pra casa. São muito fofinhos. Eles têm dica. Eles estão tão mansinhos. Assim, não estão assustados. Vem comer, tá na mão da gente. Banana ou qualquer coisa. A gente não pode dar nada pra eles. Porque é proibido. Pra alimentar o bichinho aqui, né? Ele é muito fofinho. Muito lindo. Olha só. Um rabo imenso. Lindo, lindo, gente. Um passeio maravilhoso. Tô indo embora. Gente, eu tô indo embora agora. Eu vou entrar no meu trabalho às duas e meia. Só que eu vou lanchar ainda. Tá bem? Gente, agora eu tô indo embora. Vou pra estação. Tô indo pro meu trabalho. Tchau. Atravessando aqui o sinal. Pra ir pra estação de Lisboa. Quer dizer, estação de Sete Rios. Onde eu vou pegar o comboio e vou pra próxima estação de Entre Campos. É mesmo em Lisboa. A estação é bem grande também. Vamos entrar agora. Mas ainda tá cedo. Ainda eu entro só três e meia no trabalho. Que ainda é duas e tal. Bem cedo. E é isso, gente. A estação tá bem vazia hoje. Pelo horário. É hora de trabalhar, gente. Não tem ninguém aqui. O quarto tá bem vazia, gente. Mas chegar aqui por volta das cinco horas. Meu Deus. Ninguém coloca nenhum pé. Tanta gente, 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 gente. Bastante gente. Lá onde eu tava, viu, gente. Lá no fundo. Lá no fundo. Lá no fundo.